Esse vídeo ele foi gravado com a minha câmera nova que chegou recentemente E é isso, eu espero que vocês gostem dela Tem que ir pra minha sanidade mental, eu vou jogar jogo de gato Parece que você fumou Tão sem grau das crianças Ela usou cheirar cocaína Ai, só mais? Ela grava enquanto caga comida Ela grava enquanto caga comida Oi? É Rafa Eu sou o Cucu Gaiteiro, vela Vai, faz uma gaita triste Não, é muito funny Mano, o gaita lembra do juros do cocori Melody conosco hoje! Uma melody Libi Conteirinho, fazer nada Entretenimento Eu sou o Cucu Gaiteiro É É É É É Espera aí Agora Não Não Espera aí Oi 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 Eu sou o Pessoa Humano Humano E a chama Gabriela E a chama Gabriela E a chama Gabriela É Bonitinho Mas ele parece um leitinho Vai seguindo o seu caminho De pouco em pouco não é rapidinho Na verdade é um pouco lentinho Leitinho No caminho vai pegando sujeira Não foi? Você vai trepar amiga? Não Não